No início da pandemia, a procura e conquista de respiradores era preocupação entre os gestores. A compra dos equipamentos necessários para tratamento dos casos mais graves de covid aconteceu de forma emergencial em todo o país. De lá pra cá, segundo um levantamento feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 98 mil pessoas foram internadas em unidades de terapia intensiva com o uso de ventilação mecânica no país. O paciente é colocado um aparelho via boca e faríngea, vai chegar até a traqueia, onde vai ser colocado ar para dentro dos pulmões e esse ar vai ser colocado sob pressões maiores do que nós somos capazes de respirar sem esses aparelhos. No Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde não tem feito um monitoramento oficial desse índice e justificou por meio de nota. Disse que os procedimentos não se enquadram nos critérios de notificação exigidos pelo Ministério da Saúde e, por isso, o levantamento não é feito. Também não foi informado quantos respiradores o Estado possui para tratamento de pessoas infectadas com coronavírus. Segundo a Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão, um em cada dois leitos de UTI precisam ter respiradores e, a nível geral de leitos, um a cada cinco precisa ter um respirador de reserva. A Amíbia aponta ainda que 46,3% dos pacientes internados em UTIs de março do ano passado para cá precisaram de ventilação mecânica. Desses, 66,3% morreram. O índice de óbito para pacientes que não são entubados é menor, não chega nem a 10%. O especialista explica o motivo. Só que o paciente que precisa realmente ser entubado é aquele paciente mais grave, mais crítico. Então, é um pré-requisito de gravidade. Então, ser entubado, a entubação não é o causador da morte. É claro que se você não tiver um profissional bem treinado, um profissional capacitado para manipular aquele equipamento que é cada vez mais moderno e cada vez mais complexo, ele pode causar algum tipo de lesão pulmonar por ser mal trabalhado, mal manipulado, mal manuseado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.